Se for pra revisão agora, eu tenho certeza de que o Método vai dizer solta a muleta, Matheus! Vem andando aqui em direção, Matheus! Se Deus quiser, você vai ver! Então aí para os nossos amigos que torcem tanto pelo Matheus, por nós, né? Então, aí, boa notícia, né, gente?